Tentei retratar aqui o dia 17 de maio de 2011 Estava eu, o humilde violão e você O dia 20 de janeiro de 2011 A linda história de amor começou Era uma quinta-feira Estava Júnior em seu novo local de trabalho Voltava Ione de suas férias regulares Não trabalhavam no mesmo ambiente Tempos depois, fora Júnior nomeado para trabalhar No mesmo órgão ao qual pertencia Ione Nesse encontro não ocorreu troca de olhares Não apenas um simples boa tarde Ainda sentaram-se lado a lado Mas somente isso e após um simples adeus Naquele dia, mais ou menos Às oito e meia da manhã Alguém, como que numa previsão Ou fala profética Fez soar as seguintes palavras Júnior, tão logo Alice está sentada Ione Acredito que você se dará muito bem com ela Aos poucos um lindo amor Brilhante entre eles A cada dia que passava Tinha mais certeza dos seus sentimentos O primeiro beijo Debaixo de uma bela canção Mareira pra acender O céu pra se olhar E tudo está tranquilo por aqui Você vai me vencer Eu vou me apaixonar Não há mais o que eu decidir Os nossos lábios Todas as palavras nada dizem Aos nossos olhos Tudo o que já vimos foi vertigem É tudo tão real É tudo tão real Mas nada anormal Se lembra já me sinto ao seu lado No seu olho Me identifico com você De um jeito tão profundo É tudo tão real É tudo tão profundo É tudo e quer Ione, eu te ofereço esta aliança Para representar o meu amor por você Ela é o sinal de tudo que Deus tem para nós Júnior, esta aliança é a representação de amor em sua mão Que marcará o sinal que Deus te presenteou com este sagrado matrimônio Um momento que as areias se misturam, ela é impossível se separar Todos que Ione e Júnior convidaram para ser seus padrinhos Foram pessoas do bem Pessoas de um coração cheio de mensagens positivas Sim, eu te aceitei Te aceito e para sempre te aceitarei Em essência, te amo Wer fiel uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein Denkt an die Tage, die hinter uns liegen Belang'n wir Freude und Tränen schon teilen Hier geht jeder für jeden durchs Feuer Im Regen stehen wir niemals allein Und solange unsere Herzen uns steuern Wird das auch immer so sein Ein Hoch auf das, was vor uns liegt Dass es das Beste für uns gibt Ein Hoch auf das, was uns vereint Auf diese Zeit Auf diese Zeit Auf diese Zeit Ein Hoch auf uns Auf dieses Leben Auf dem Moment